E começa mais uma aventura, hoje aqui ao lado a Anete, aqui na Nanã do Julete, e estamos aqui atrás levando a bike hoje, é isso aí, rumo a Caraguá, o feriado promete, vai ter mais gente lá, tem gente nova na brincadeira, vamos que vamos, saindo agora de São Paulo cedinho, 7 da manhã, bora lá. Olha lá o que aconteceu, o gatinho subiu, o gato subiu no telhado, olha lá, agora o gato quer descer e está com medo agora, cabeção, como é que subiu aí? Da janela abriu a porta e veio, vamos ver Johnny Boy, vai pegar o gato lá, ela vem lá, ela sabe que vai pegar ela, e agora? E agora vai ficar aí, deixa ela morando aí, e começa mais um episódio, agora com a visita ilustre do nosso querido amigo Edson Rontolis, o vulgo Greguinho, olha ele aqui, olha lá. E aí tá preocupado com o gato, o greguinho correto aí do gato, e olha lá, é pra pegar o gato agora, esse eu quero ver, olha lá, eu quero ver, olha lá, essa é a Aline This Is Real, a garota This Is Real. E esse blogueirinho que você tá dando conta? É, ele tá demais. Ele põe a gente no... A Aline. De personagem principal. É, mas a Aline é a Fumanchu, olha lá. Vamos lá. Vamos embora, meu Fumanchu. Olha lá. Fala, Umi. Olha aí, o patrão aqui, olha. Kodiak. Kodiak firme e forte, está aqui equilibrando a água aqui, está tudo caindo. Olha quem está com nós agora aqui, olha. Olha, o Gustavo apareceu, a Margarida. A Maitê, olha, dá risada pra câmera, vamos ver a Maitêzinha, dá uma risada. Vai, Maitê, deixa eu ver, dá risada pra câmera. Ó. Vamos ver a Maitê, vai entrar no barco. Atenção, atenção, olha lá, vamos ver. A Maitêzinha. Oi, oi, oi. Será que cabe outra aí? Não cabe não. Tá bom, a Aline vai ficar descansando hoje. Vamos para mais uma aventura de rumo certo com você, aqui diretamente do rio Juqueniquere. Água bem suja, muita chuva, né? Vamos que vamos, olha quem temos visitas ilustres aqui, olha. Maitê. Olha lá. Aqueca. Olha lá, Chupu. Olha lá, primeiro passeio de Maitê. A bordo de Kodiak. Vai sair o amigo lá, vai sair o amigo Gio agora, ó. A bordo de Kodiak. Olha a bordo de Kodiak. Tem referente que é que você trouxe? Tá, pra passar. Tá, pra passar mais. Olha lá, olha lá, saindo a balsa. Balsa de 400, 300. Zuni. Vai, tá, bordo. Agora é bem, gente. Vamos nós agora, a balsa aí. A obra tá barra. O Chupu que ele quer, ó. Vamos, aqui vamos. O peitão tá forte. É largo pra cá. Ó, tá pegando, as ondas vão pegar agora. Tá bom, ó. Tá bom, me esquecendo de tirar as defensas. Tá cagado, ó. Saiu uma. A gente tava tá indo lá agora, vamos ver. Boa, só joga pra dentro. Ela trava aí certinha. Vou jogar elas pra dentro aqui na passadiça lateral. Aí depois lá pra frente a gente amarra elas. Pra não ter que fazer nada aqui agora. Boa, tem mais uma só. Cuidado aí a onda. É, tem que se cuidar, esquecer a defesa. Mas faz parte. Faz parte, vambora. Boa, Agu. Gustavo, missão cumprida agora, ó. Cuidado aí, ó. Não, já podia ter tirado todas. Quer tirar? Então tira. Agora não, agora vamos separar lá. Agora é na hora de coar, sei lá. Vamos, vamos. Vamos pra ilha. Primeira soneca de Maitê. Onde ela está dormindo? Na proa do Kodiak, do barco. Olha lá. Capotou. Mostra ela, mostra ela dormindo. Olha lá, uma sonequinha. Olha a minha catotalzinha. Dez meses a bordo já. Não, essa mãe, pai doido. E aqui continuamos os trabalhos. Olha lá o churrasqueiro ali, ó. Tá saindo o que aí? Tá saindo o que aí, Gu? Camarão e abobrinha. Boa. Tem um aspargozinho aqui. Olha a bosta aqui do garopa e mais camarão. Batata doce. E vambora. Olha só agora a virada do... Como é que é a garopa? Olha. Tá bonita. Direto. Bostona grandona. Tá bonita? Olha quem chegou aqui do lado, aqui, ó. John. Bacana, Fabião. Parça aí das aventuras. Bacana. É bacana. Enquanto isso, uma IT apagada. Tá aqui a visitante, visita ilustre, do amigo Johnny Boy. Olha lá o que ele tá levando na frente ali. Vamos ver ali, olha lá. Ah, rapaz. Delivery, delivery. Motorzinho pra variar, não pega. O meu também não vai. Vai no remo, né, João? A força no braço. Então bora lá, vai lá. Vai lá que você é novo ainda. Você vai pra esse lado? Mais fácil. Eita, olha lá. O cara é fraco, não. Vai levar lá os aperitivos. Pera aí, tá indo aí, tá indo aí. Olha quem acordou ali, olha lá. Maitê acordou na praia, olha no mar. Olha como ela dormiu gotoso. Agora é seguro, agora ela vai vir no comando. É isso aí. E vamos fechando aqui nosso almoço, pegando aqui a previsão do Delta 24. Olha aqui, só nos aperitinhos. Olha demais. Olha aí só. Quem tá aqui acordado ainda aqui, olha. Maitê. Eu não posso aparecer no filmagem, você tá? É. Dá uma batida aqui, olha. O som do rumo e o inseto. Nem me segue, porque meu pai, né? Nem me segue, porque eu sou meio inseto. Olha lá, olha lá. Batiu, batiu. Aí, ó. Estamos aqui já, ó. 26 nós. Cruzando aqui, vamos ver. Vamos entrar aqui na barra já, já. Barra nova do Ju Querer Querer. Estava fazendo palhaçada. Bastante erradão. Vai ter guerra, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta. De volta aqui no Pira, aí, ó. O Jaquito. Mais um dia. Se conclui. De aventuras. Vamos aqui, vamos. Amanhã. Vamos sair mais cedo. Ver se a Ana Luísa vai junto, né? E vamos lá pra Ilha Bela. Bora. Olha os marujos, olha os marujos. Tá bom, tá bom. Vamos lá os marujos. Vamos lá. La Lola. La Lola Palosa. É, precisa pôr Defensa. Barquinho agora, ó. Pronto pra naná. Vem. Agora tô no esquema. Fechei a capota. Estourou o zíper ali. Vamos ver. Vai assim, né? O pedaço ficou aberto. Também já está acabando De arrumar Deixar os barcos para noitar Atenção Quem vai falar com a gente Olha aqui quem vai falar Maitê Dá oi para a câmera Fala assim oi Ela dá oi para a câmera Agora vamos que vamos Fazer os passeios náuticos Maitê vai estar agora no mar Ninguém segura Vai que vai Engata primeiro e vai embora Aí levanta E vamos que vamos Agora é só pegar as defensas Pronto Zarpamos Estava toda a arrumação Hoje tem Mandaluísa junto E vamos que vamos Partiu Vai dar pesca Olha os catapartos Uma catamarazinha Acuda Vamos nessa Vai ser desafiador Sair na barra Estamos com uma barra Com maré super baixa Vamos ver como é que vai ser Olha lá Prainha do lado aqui Tem barco saindo Se os barcos saírem É sinal que dá para passar Vamos ver Vamos ver E a Ana Luísa A Rússia 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 Carneirou tudo Nós vamos abrigar aqui Virando a ilha Aqui a ponta das canas Passando agora As canas Agora é só torcer para os borrachos Não estar por aqui Devidamente ancorados E agora começam os trabalhos Já tudo desmontado aqui Bote na água Começam os trabalhos do churras Hoje pode Hoje é carne Olha aqui A praia da Pacuíba Mais ali à frente Já é a entrada para o Jabaquara Aqui é bem tranquilo A única coisa Não é os barcos que passam Vai chacoalhar Vai chacoalhar Vai chacoalhar Olha lá Vai cair a faca Cuidado É isso aí Me mata Tê, Maitê Olha ela aí Olha ela aí Com chapéuzinho Ela gostou dessa posição Ficar na proa do barco Que menos chacoalha Aqui Tá bom, é? Vamos lá Liso, liso Aqui é que tem os peixinhos Aqui Vê esse negócio Essa aqui não pode Gassal Não pode Gassal Olha o milho da Maitê Pronto, mudamos de lugar Aqui, ó Temos um outro cantinho aqui Uma antes do Jabaquara Amigo Jean ali Do lado Ali, ó Maçã Mais uma carninha O Gustavinho foi dar uma volta de bote lá Vamos ver o que vai acontecer Vai ter pelada Vai ter pelada E continua a saga do churras Agora aqui, ó Belezão de garopa Carlinha E nada do bote pegar, ó Olha os gurubus aqui Tudo aqui Rodando nós Aqui Olha o mar Liso, 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 liso Capetão Nos amigos, ó Só no churras Os barcos Tudo Distante Partiu, partiu Os bichos aqui estão Infernal Os borrachudos E a minha Os borrachudos O Gustavinho foi premiado Os bichos pegaram ele também, ó É foda Mas olha os pontos de sangue, ó E aí, cruzando o canal O canal tá um pouco carneirado Vamos bem aqui, ó 25 nós Bem tranquilo O Diáquio andando super bem, ó Marzão, bom demais E aí mas Vem? 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 Vai dar pesca aqui ó, vaziozinha Aqui ó, estamos no pontilhão, no canto de Caraguá, perto do Camarueiro Aqui ó, ali é Búzio, olha que legal aqui ó, aqui do Gustavo, laranjinha Nosso amigo pescador aqui ó, pegando os peixes, contando umas mentiras Vamos ver se pega, pegou, 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 falou que era brincadeira lá, pegou Olha o tamanho que ele pegou, pegou a isca Pegou a isca, é um bagrinho, pegou a isca, desse tamanho, barato Aqui é um lugar legal, fica os golfinhos aqui ó, já filmei outras vezes já Fazendo um pedalzinho aqui bom, já foram 11k Codiac já ó, na geral aqui, 0, 0, 0, falta uns retoques ainda, uma descascadinha Mas vamos que vamos, deixa o bichinho, olha, a escadinha ficou em ordem também E é isso aí, deixa o brinquedo descansar Bora, partiu? Partiu Sampa! Olha que dia lindo e maravilhoso, olha, olha isso aqui Tá fantástico o dia de hoje Com o compromisso nos chamas, né Alinha? A bike fica atrás aqui ó, e vamos que vamos Que dia fantástico Bora estrada Bora estrada